Um verdadeiro esconde-esconde de imagem, só que dentro de telas artísticas. Essa é a ideia da exposição, entretanto, do artista plástico jundiaense Alex Roque, que fica aberta à população aqui em Jundiaí, oficialmente na segunda-feira, dia 10, aqui na Pinacoteca. E o Alex, o dono dessa ideia toda, está aqui para contar um pouquinho para a gente, um pouco mais sobre essa mostra. Quantas obras são expostas aqui, Alex, e o que o público pode encontrar nelas? São expostas 52 telas e o público vai encontrar algum mistério. Eu estou revisitando o concretismo, trazendo reflexões sobre o que é reto, o que é torto, o que é bonito, o que é feio. Nesses trabalhos eu uso várias técnicas, eu uso serigrafia, xilogravura, também impressões digitais, recorte e trançado. E para montar tudo isso, quais foram os materiais que você utilizou? Eu usei fibra, tecidos diferenciados, usei lona, bastante tiras de lona, cinza, preta, branco, lona impressa em tons primários, tudo trançado e recortado para trazer um resultado positivo. E que reflexão que fica para o público, na sua opinião, depois de passar por essas obras? É a mudança do olhar, sempre a arte contemporânea traz uma mudança do olhar. Você vê uma coisa e acaba tendo conclusões a respeito dela, educando o olhar, vendo coisas novas. E aqui cada espectador vai dar o título à obra. Então tá aí, fica a dica do Alex Roque aqui para a exposição Entretantos, que fica aberta a população a partir de segunda-feira, dia 10, na Pinacoteca Diógenes do Arte Paz, que fica na rua Barão Jundiaí, número 109. Então anota aí no seu caderno, visitação sempre da terça a sexta-feira, das 10 às 5 horas da tarde, e sábado, das 9 às 1 da tarde, até junho, aqui na Pinacoteca Diógenes do Arte Paz. Mais informações no site tvajundiaí.com.br. Mariana Meira, para o Jornalismo da TVE. Mariana Meira, para o Jornalismo da TVE.